E o Departamento Municipal de Água e Saneamento de Juiz, o Demasi, está desde o início desta semana com um novo diretor-presidente. E a repórter Sabrina Bertolo conversou com ele e nos traz mais informações. Isso mesmo, Sabrina? Isso mesmo, Gabriel. A gente está aqui então para conversar com Dante Trindade, ele que assumiu oficialmente nesta segunda-feira o cargo de diretor-presidente do Demasi, cargo que antes era ocupado por Joyce de Oliveira. Dante, muito obrigada então por conversar com a TV Juiz. Dante, provavelmente você já vinha acompanhando o trabalho do Demasi aqui no município. Na sua opinião, tem alguma medida emergente que tenha que ser feita aqui em Juiz? Bom, primeiramente é um prazer estar através da TV Juiz comunicando com o pessoal da nossa cidade. Realmente, a gente já vinha acompanhando de um bom tempo as questões ambientais do município, mesmo antes de estar na administração, já estava no Conselho Municipal do Meio Ambiente. E desde a criação do plano de saneamento básico, na época com o então secretário Osório Luquezzi, a gente já participava ativamente ajudando nas questões jurídicas, embora estivesse no DEMEI, no cargo de procurador autárquico. E depois, no processo de criação do Demasi, o contrato programa da Corsan, também eu participei ativamente das negociações junto à Corsan para o contrato programa, que foi um dos eixos que acabou criando o Demasi. Então a gente vem integralmente já trabalhando com o departamento, apesar de estar lá no DEMEI. E realmente é um grande desafio, é um desafio aliar essa questão do saneamento básico, as políticas ambientais do município. Eu acho que tem que, o primeiro momento da gente, a gente está se ambientando aqui no local ainda, conhecendo os projetos que estão em andamento. O Demasi vinha muito bem presidido pela Joyce de Oliveira, estava muito bem encaminhado. E a ideia é, no momento que a gente tomar o pé, conhecer toda a situação, iniciar o processo de novos desafios que a gente tem planejado algumas coisas já. É um departamento, com certeza, de muita importância para o município de Juiz. Sim, o Demasi hoje, ele foi criado, na verdade, com a ideia de que ele fosse o pivô do saneamento básico no município. A questão do abastecimento de água ainda é, de prerrogativa da Corsan, através do contrato programa, mas a questão do resíduo sólido, drenagem pluvial, todas as outras questões do esgotamento sanitário vão passar pelo Demasi. Então, o Demasi hoje, ele tem a difícil tarefa de aliar os programas do município na questão da habitação, o uso consciente do solo, tentar interligar essas políticas dentro da esfera da questão do saneamento básico. Que, na verdade, a gente alia saneamento básico, a questão do esgoto, do lixo, mas, na verdade, é uma questão de saúde coletiva. No momento que a gente conseguir trazer para a Juiz um patamar de esgotamento sanitário, de coleta de resíduos sólidos, de drenagem, de reciclagem, de triagem de materiais de lixo, de resíduos, a gente vai conseguir agregar saúde à comunidade através dessa autarquia. Já tem algum foco específico para 2014, algum trabalho já previsto pelo Demasi? Na verdade, nós temos um grande trabalho ainda, muito importante para 2013, que é essa carta-programa que está sendo elaborada agora, que já foi aprovada, pré-aprovada, é a elaboração desse projeto, juntamente com o município, juntamente com a Corsã, que pode vir a trazer 40 milhões, quase que 41 milhões para o município de Juiz, para a questão do esgotamento sanitário. Isso representaria 50% do que nós precisamos para esgoto no município, se nós conseguirmos esse valor para cá, para a Juiz. É a fundo perdido. Então, esse é o grande desafio ainda de 2013. Para 2014, a gente ainda tem algumas coisas que estão sendo analisadas, estão sendo previstas, a gente tem muitas ideias ainda para tentar tirar do papel, e vamos, claro, passar a submeter o crivo do nosso chefe do Executivo. Com a aprovação dele, a gente teria algumas ideias, sim, para 2014. Tá ok, então. Boa sorte aí na nova gestão. A gente conversou com o Dante Trindade, ele que, a partir dessa semana, assumiu oficialmente o cargo de diretor-presidente do Demasi. Sabrina Bertolo, para o Jornal das Seis. Obrigado. Obrigado.